Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a nossa convidada especial é a Renata Vaco. Tudo bem com você, Rê? Tudo ótimo, queridos meninos. Gui, Rony, prazer estar com vocês de novo. Como sempre, muito bom trocar ideia com vocês, trocar energia. Muito obrigada. Imagina, Rê. É um prazer tê-la conosco. A gente já, no passado, fez uma aula ao vivo lá no perfil da Rê no Instagram. E agora, a Denise, eu vou convidar ela pra dar uma palhinha aqui no nosso podcast também. Então, começa contando pra gente, se apresentando um pouco, falando um pouco sobre você, esse seu interesse por alimentação, num segundo momento, interesse por low carb, por cetogênica, e até por expor isso nas mídias sociais. Vamos lá, gente. Meu nome é Renata Vaco. Eu sou nutricionista, graduada em nutrição. Eu sou especialista em estratégias low carb, high fat, pela NUX Foundation. Especialista em consultora nutricional pela NUX Foundation. Sou pesquisadora de alimentos, então, tudo que vem pra mim, eu me desmiúço pra poder pegar e passar o melhor produto pro meu, não só pro meu paciente, mas também pros meus seguidores, que hoje a gente tem uma galera aí que tá atrás da gente, pra saber sobre alimentação de verdade. E a minha história é um pouquinho, assim, é muito louca, né? Eu já tenho 25 ordens de formada, já permeei por aquela historinha do nutricionista creme crack, que passava veia pro paciente, né? Que passava 3 em 3 horas ter que comer e papapá. Mas aí eu me desencantei um pouco com a nutrição e deixei um pouco de lado. Fui passar e fui fazer outras coisas na minha vida. Até que há mais ou menos 8 anos eu tive uma endometriose profunda, muito séria, tive que operar, etc, etc. E aí eu resolvi voltar a... Eu percebi que a minha alimentação tava esquisita e tinha alguma coisa ali muito errada. Só que aí, como eu na época comecei a me reinteressar pela nutrição e começar a me especializar em determinados nichos da nutrição, indo justamente pra low carb, eu comecei a entender, a estudar, a me aprofundar no quanto a gente tava fazendo tudo errado até então. E o quanto tudo isso tava impactando a minha saúde pessoal como um todo. Então o que foi que eu fiz? Além de estudar, 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 estudar e mais estudar, porque a gente vive estudando o tempo inteiro, né? E a gente já tá aqui pra estudar. Eu comecei a aplicar a mim mesma todas essas técnicas e todas essas estratégias que eu aprendi e que eu fui estudando ao longo do tempo. Entre elas, a dieta low carb, a dieta cetogênica e o jejum intermitente. Pra minha surpresa, a minha condição de endometriose, ela regrediu muito. Só que, infelizmente, ela já tava num ponto muito, muito crítico e eu tive que operar, retirar o útero e tal, etc. A partir daí, é aí que eu me aprofundei mais no estudo mesmo. É aí que eu fui futucar a história pra ver como é que realmente isso se aplicava a todas as outras doenças. E, assim, é um mundo... Vocês sabem disso, né, meninos? Que quando a gente entra numa coisa que a gente vê resultado, não só em nós mesmos, mas como numa legião de pessoas, a gente vai vendo resultados e cada vez resultados melhores, você quer mesmo, eu pelo menos, propagar isso pra todo mundo. E aí, eu comecei a aplicar essas estratégias, voltei a atender, mas única e especificamente, para estratégias LCHF, única e jejum intermitente. Foram as três estratégias que eu abracei pra poder, assim, usa-se carnívora, usa-se... Usa-se! Mas a base é isso aqui. E aí, eu digo mais, a base é comida de verdade, comida de verdade mesmo. E é isso. A partir daí, a gente vai propagando saúde pro povo. Excelente, Rê. E acho que nem tava aqui na programação, na pauta, mas eu fiquei intrigado, e eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente também. Qual que é a relação da alimentação com a endometriose? Como que essas duas coisas se relacionam, e as pessoas que têm endometriose, né, as mulheres que sofrem com isso, devem fazer low carb? O que elas têm que procurar? É, a gente tem que entender de que a alimentação, tudo que a gente coloca pra dentro, ela influencia diretamente nos nossos tecidos, né? A alimentação inflamatória, especificamente, ela inflama os tecidos. O que que é a endometriose? É a inflamação do endométrio. O endométrio começa a meio que procurar, como se fosse uma larva, vai subindo, subindo, e vai grudando nos tecidos. É um processo de inflamação crônica. Quando você retira alimentos que te inflamam, e aí a gente vai falar de dois especificamente, porque eu amo falar desses dois aqui, ó. Glúten, glúten e açúcar. Mas vamos falar um pouquinho do glúten aqui. O glúten é essa proteína que todo mundo demoniza e tal. E na verdade tem que demonizar mesmo, porque ela é péssima. Vamos lá. O glúten. Quando a gente fala em glúten, a gente sempre associa, né? O glúten, a distensão abdominal, a questão de gases, a parte intestinal, essa parte de impermeabilidade intestinal. A gente associa isso. Mas o que a gente não sabe é que a endometriose, ela anda. Ela anda. E ela tá lá no útero, ela sobe pelo intestino. Uma vez que seu intestino tem um tecido inflamado, uma desbiose, uma condição inflamatória ali, o que que você tá dando ali pra endometriose? Você tá dando o perfeito e a condição perfeita pra ela se expandir, pra ela ir. Então, é inflamatório, mas inflamatório. Então, quando você diminui, quando você diminui, você tira esses alimentos inflamatórios da sua alimentação, a tendência é de que isso vá diminuindo, regredindo. Isso a gente não tá falando de cura, tá, gente? Cura, não. Mesmo porque eu sou nutricionista, eu não sou ginecologista. Então, são coisas completamente diferentes. Eu tô falando algo que eu apliquei a mim e que depois, conversando com a minha ginecologista, ela pegou e confirmou o que eu tava falando. Porque antes mesmo, depois mesmo que eu pego e aplico a mim mesma, eu vou procurar o bendito lá que sabe mais que eu, em termos de medicina, eu sei de nutrição. Então, foi isso. Essa questão da inflamação. São duas coisas que se interligam. Mesmo que você nem se... Na hora nem é só assim, mas depois que você for futucar, isso se interliga. Perfeito. E indo nessa mesma linha da inflamação, você citou dois alimentos altamente inflamatórios, os que contêm glúten e os que contêm muitos açúcares refinados, causam inflamação no corpo. No caso, pode causar a endometriose. Então, eu gostaria que você falasse qual é esse processo pelo qual esses alimentos causam inflamação, o que seria essa inflamação e quais outros tipos de problemas na nossa saúde podem estar relacionados a essa inflamação. Você já citou um exemplo, mas quais outros seriam que, por exemplo, a retirada desses alimentos poderia resolver? Deixa eu só te corrigir na questão da causa da endometriose. Não, não é o glúten que causa. Ele pode piorar a condição. Não causar. A causa, existem várias causas e aí depende muito do seu histórico, de como a sua vida. Então, assim, é uma piora apenas. Bom, alimentos inflamatórios. Gente, eu sempre falo o seguinte, se a gente for parar para pensar um pouquinho, vamos lá atrás, lá... Eu acho que eu já até falei com o Rony uma vez sobre isso. Lá atrás, nos primórdios dos tempos, no qual a gente só tinha o homem das cavernas, que só se alimentava de quê? Proteína e gordura, né? Porque estão associadas diretamente. Uma frutinha, sabe ser Deus quando, né? Frutinha silvestre, se caía lá do coqueiro, lá de blá, sei lá, uma frutinha vermelha que de repente ele encontrasse, porque ele também não sabia, porque não tinha pomar, né? Ele não ia saber que aquele negócio era bom, do bem? Não sabia. Então, se a gente for parar para pensar e fizer uma pergunta meio lógica, você já teve algum tipo de informação, de alguma pessoa que tem estudado isso lá, paleontologia, de que um desses caras, esses fósseis, tiveram algum indício? Porque hoje tem, você consegue descobrir tudo. Eles, por acaso, a causa mortes dele foi diabetes, problema do coração, tinha insuficiência cardíaca, teve AVC? Não, teve nada disso. Ele tinha alimento inflamatório que ele colocava para dentro? Ele, por acaso, tinha uma padaria no qual ele comprava pão? Não. Ele tinha, por acaso, um supermercado no qual ele entrava e comprava balinha? Não. Então, assim, vamos para o princípio, né? Ao longo do tempo, com a Revolução Industrial, com todas essas tranqueiras que foram colocando para a gente, se você for fazer um gráfico, você vai ver o quanto a nossa saúde piorou, de tempos para cá. E a saúde foi piorando à medida que a indústria foi avançando, e principalmente a indústria alimentícia, no qual começou a colocar todo tipo de tranqueira para dentro. Indústria alimentícia com indústria farmacêutica, as duas estão interligadas, uma te adoece e a outra te cura, entre aspas. E você vive doente e dependente dessas duas indústrias para o resto da vida. Então, a gente não precisa ir muito longe. Quais os alimentos inflamatórios? Todos que são industrializados e embutidos, que contêm farinhas refinadas, que contêm açúcar refinado, tudo que não é de verdade. Tudo que você olha e fala, eu não colhi isso, eu não plantei isso, eu não cortei, eu não matei, eu não abri. Não, você simplesmente não descascou, você abriu mais pacote do que... Então, isso é alimento inflamatório. O que causa no teu corpo? Inflamação crônica. Inflamação crônica está ligada diretamente a quê? A obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma inflamação corporal. A partir do momento que você retira esses alimentos ruins, a inflamação, ela regride. Então, glúten, quando eu falo muito do glúten, as pessoas falam muito, ah, porque tirar glúten da dieta, você vai emagrecer. Não é o glúten especificamente que vai te emagrecer. É porque você tirando glúten, você vai tirar aveia, você vai tirar farinha de trigo, você vai tirar tudo que, de repente, manuseado, você vai colocar açúcar, você vai colocar óleo vegetal e tudo isso vai te informar. Algumas doenças estão diretamente ligadas, algumas são todas as doenças, eu acho que estão diretamente ligadas, não é algumas. Você tem aí, a obesidade, ela é... Quem tem obesidade, provavelmente tem uma diabetes ou tem uma pré-diabetes, diabetes tipo 1 ou tipo 2, você tem aí uma resistência insulínica, provavelmente. Você tem aí um problema de gastrointestinal, refluxo, é muito gases, diarreia ou constipação. Você tem enxaqueca, muita gente não sabe, mas a retirada do glúten na dieta pode amenizar e melhorar muito a enxaqueca. Inclusive, alguns estudos já nos dizem que o glúten também está diretamente ligado com a questão da piora do Alzheimer. Então, assim, para você ver o leque de possibilidades que temos em relação a alimentos inflamatórios e a... Como isso funciona no processo de inflamação do nosso organismo. Não sei se eu consegui falar muito para vocês. Acho que é uma bela base aí para quem... Uma base! Não, uma boa base mesmo. Porque acho que muita gente não vê a relação entre qualquer coisa que não seja sobre emagrecer ou talvez saúde do estômago ou intestino com essas outras coisas que a gente se alimenta. Exato. Então, muitas vezes... Exatamente. Porque a gente trabalha... É, isso. E você, sim. Não sei se você entende. Eu acho que eu acredito que vocês tenham o mesmo tipo de pensamento. A gente, geralmente, trabalha muito com a parte visual, estética. A gente tende a entender que o emagrecimento é primordial, mas porque eu quero colocar roupa mais bonita, porque eu quero para a festa mais... E pronto. É isso. Mas ninguém para para pensar que o emagrecimento está diretamente e totalmente ligado à melhora da sua saúde num todo. Então, quando a pessoa pega e coloca a saúde em primeiro lugar e entende que a estética é uma consequência, ela vem. Não adianta você... Mesmo que você não queira que ela venha, ela vem. Não tem jeito. Você vai sair... Você vai ficar mais bonito. Sua pele vai ficar mais bonita. Seu cabelo vai ficar melhor. Você vai estar com um shape mais legal para se apresentar. E ela vem. Se as pessoas começarem a colocar essa questão da estética em segundo lugar ao invés de primeiro... Menino, a gente vai ter uma população tão mais saudável, gente. Mas tão mais saudável. Não concordam? É uma coisa que, às vezes, é uma coisa que anda junto com a outra, né? Uma coisa que nós falamos nos nossos programas é que, muitas vezes, a sua aparência, né? A sua... Ou seja, a sua pele, cabelo, a sua forma física, a sua disposição, ela é uma manifestação da sua saúde por dentro. Claro que existem exceções e tudo mais, mas a gente está falando que, via de regra, isso acontece. Então, muitas vezes, a gente tem... A maioria das nossas alunas vem por conta da estética e nada de errado com isso. Não tem nada de errado em você. Nada de errado. Bonita. Nada de errado. E você se sente bem. Isso é ótimo, na verdade, você querer cuidar de você mesma. E aí, a saúde vem de bônus. A pessoa fala, nossa, além de perder cintura e emagrecer, eu ainda estou me sentindo bem. Estou dormindo melhor. Parei de roncar, às vezes, umas coisas que não pareciam. Exatamente. O fluxo melhorou e eu não imaginava. O intestino preso melhorou e eu não imaginava. Então, a saúde veio de bônus. E outras vezes, a pessoa vem por conta da saúde, né? Às vezes, ela tem problema intestinal. Por exemplo, eu ouvi falar de um certo tipo de alimentação, mais baixo em carboidratos, ela exclui o glúten, diminui o consumo de açúcar. E aí, fala, nossa, além disso, que era meu problema, eu ainda perdi 3, 4 quilos logo no primeiro mês. Então, as duas coisas andam juntas. E tentar separar uma coisa da outra é uma coisa à toa, né? Não tem por que separar. Exatamente, exatamente. E todo mundo gosta de ter saúde e de ter beleza. Então, por que não se promulgar os dois? É isso mesmo. É isso. Eu sempre falo, assim, para os meus pacientes, para os meus seguidores, assim, eu sempre digo que falo, gente, entende o seguinte. Comece a tratar o corpo de vocês como um ser independente. Coloca nome nele. Tipo o Joaquim, Maria, José, tal, 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 tal. O José, Maria e o Joaquim vão te tratar exatamente da maneira como você trata ele. Se você trata seu organismo com carinho, você vai ter de resposta carinho dele. Como é que ele vai fazer para você ter carinho, para te demonstrar carinho? Te tratar bem, né? Ele vai melhorar a sua digestão, ele vai melhorar a sua pele, ele vai melhorar o seu cabelo, ele vai melhorar a sua saúde num todo. Ele vai fazer você olhar para o espelho e achar muito bom o que você está vendo. Na hora que você colocar uma roupa, você vai ficar super de bem. Seu humor vai melhorar, seu sono vai melhorar. Isso é o seu corpo te tratando com carinho. Agora, quando você trata ele mal, minha filha, que você coloca a trem ruim para dentro, aí ele começa a ficar revoltado. Aí ele fala assim, ah, tá, é, né? Você vai me tratar mal. Então, peraí que eu vou te dar um sacode. Aí eu vou te dar enxaqueca, eu vou te dar enxaqueca crônica. Não vou te dar enxaquequinha, não. Vou te dar enxaqueca crônica, bem ruim. Não vou deixar você dormir. Eu vou fazer você ter insônia o tempo inteiro. Eu vou te dar muito gases de ascensão abdominal. Daquelas que você vai ficar horrorosa quando você tentar colocar um vestido. Você vai ficar... Porque aí você não vai conseguir respirar. De tanta dor de gases que você vai ter. Você vai ter... Você vai acabar ficando muito inchada. E por aí vai. Então, eu sempre falo, faça um carinho em si mesmo. Que você vai ver que esse carinho retorna em dobro para você. É isso simples assim. Entendeu? Com certeza, Rê. E a gente falou agora dessa intersecção entre estética e saúde. E eu acho que a gente vai bem ao falar em saúde. Sobre um dos tópicos que está na mente das pessoas já... Bom, já nos últimos dois anos. Que é sobre alimentação. Nesses tempos de pandemia. Eu acho que... Se, por um lado, teve uma maior conscientização das pessoas. Da importância de ter hábitos saudáveis. De prevenir até mesmo as comorbidades. Que estão ligadas a agravamentos. Enfim. Essa palavra ficou na moda. Uma palavra que já existia no vocabulário médico. Mas não estava ali na boca do povo, digamos assim. Por outro lado, a gente também viu muitas pessoas ficando reclusas. E descontando a ansiedade. A pressão toda emocional na comida. Ficando sedentárias. Enfim. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Sua visão sobre essa alimentação em tempos de pandemia. O que mudou? O que melhorou? E como que a pessoa pode melhorar os hábitos dela. Especialmente se ela deu uma derrapada a partir daí. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos pontuar a questão da pandemia. Eu vou colocar uma coisa muito... Eu nunca atrapalhei tanto na minha vida como eu trabalhei na pandemia. É mais que eu trabalhei, mais que a minha vida inteira. Porque realmente, todo mundo, no primeiro ano de pandemia, foi caótico. As pessoas ficaram muito ansiosas. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. As pessoas estavam com muito medo. E não sei o que passava na cabeça, mas acho que passou mais ou menos assim. Bom, o mundo vai acabar amanhã. Deixa eu comer o que eu posso comer hoje, porque amanhã eu só não vou ter mais. Entendeu? Foi mais ou menos isso. Eu vi pessoas que comiam desesperadamente uma pizza. Da hora, assim. Comia, ainda queria comer o amendoim, queria comer a pipoca. E foi um absurdo. Eu tive pacientes que em um, dois meses engordaram 15, 20 quilos. Era absurdo. Foi assim. Pensa num desespero. Gente, juro por Deus, parece mentira o que eu contava pra vocês. No primeiro ano de pandemia, eu trabalhei de segunda a segunda, sábados, domingos e feriados. Eu não tinha horário na minha agenda. Tava todo mundo desesperado. Desesperado. Ah, mas que maravilha. Você ganhou dinheiro. Não, gente. Não é questão de ganhar dinheiro. Aqui não tem nada a ver com dinheiro. Eu fiquei em desespero. Eu cheguei num ponto que eu falei assim. O que que tá acontecendo com o mundo? Será que eu que tô vendo errado? Porque não é possível. Vamos aos pontos básicos de relação ao Covid. Não sou especialista. Mas vamos falar do ponto nutricional. Se você, a gente tá falando de desinflamação celular. Se a gente tá falando em corpo inflamado. E se a gente tá falando em vírus. Olha, vamos fazer um triângulo aqui. O vírus tá aqui. Se ele entra no teu corpo e ele encontra um ambiente inflamado. O que que ele vai pensar? E falar, oba, cheguei na Disney. Ponto. Eu vou fazer uma musaca aqui dentro. Eu vou acabar com isso daqui. Eu vou inflamar aqui o pulmão. Vamos botar uma inflamaçãozinha aqui. Ah, tem um pâncreas ali que tá... Ah, vamos cagar com ele também. E é isso que vai acontecer. Vai ser um jogo dos infernos. Que vai acontecer com o corpo inflamado. Então, quanto mais alimento inflamatório você tá colocando pra dentro. Quanto mais você desregula o seu corpo. Mais o vírus vai querer fazer festa. Ah, mas eu tô vacinada agora com as três doses, Renata. Eu posso comer... Não pode, meu amor. Eu tenho um monte de pacientes... Gente, por Deus do céu. Nesse Omicron que começou agora, eu juro, em duas semanas eu tive 25 pacientes positivos pra Covid. Graças a Deus, ninguém ficou ruim. Pra dizer que não ficou ruim, uma que tinha começado o tratamento comigo foi parar no hospital. Uma que tava bem acima do peso. Ou seja, ambiente inflamado. Como fazer pra gente cuidar em tempos de Covid ainda? Gente, cuidar da alimentação o menos inflamatório possível. Quando você coloca esses alimentos que te inflamam, jogar a ansiedade em cima da comida e querer comer tudo. E fazer seu corpo inflamar. É um ambiente perfeito. Tem que tratar não só a casa, deixar a casa limpa, a casa enxuta, sem muito móvel, sabe? Deixar tudo bonitinho, bem low profilezinho pro vírus entrar, olhar, ver que não tem ninguém em casa, que não tem brincadeira pra ele, ele sair do mesmo jeito que ele entrou. Agora, se ele entra e vê brinquedo espalhado pela casa, se ele pega e vê algo que ele possa se divertir, né? Que ele vai falar assim, putz, isso aqui tá maravilhoso, eu vou ficar aqui. Então, ele fica mais tempo, ele faz mais estrago. E aí, as consequências são pra você. Porque ele depois vai embora. Ele faz o estrago dele e vai embora. Primeira coisa, Covid é vírus. Assim como gripe, assim como todos os vírus que você possa imaginar que tem aí, eles são vírus. Vírus gostam do ambiente inflamatório. Então, do ambiente inflamado, desculpa, do ambiente inflamado. Quanto mais inflamado tiver, melhor pra eles. Retirar esses alimentos. Aumentar alimentos verdes escuros, alimentos ricos em ferros, alimentos ricos em vitamina C. Aumentar a imunidade. Fazer um shotzinho de imunidade. Cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório, antioxidante, natural. Gengibre em pó, limão. Então, aumentar essa carga de imunidade pra vocês, pra pessoa ter um pouco mais de resistência. Entendeu? Não deixar de fazer exercício físico. Fazer exercício físico é primordial pra que você tenha o corpo equilibrado. Com tudo certinho, com as gabetinhas todas no lugar. Entendeu? Então, o que eu aconselho em relação a Covid-19, não espero o vírus chegar. Não faz a casinha ficar confortável pra ele vir. Não. Deixa o mais sem móvel possível. O mais sequinho possível. O mais sem atrativo pra ele. Sem atrativo, ele não funciona do jeito que ele gostaria de funcionar. Qual foi a última pergunta que você me fez? Que eu já me perdi, né? Porque a pessoa tá falando, igual a tia da feira, que é desesperador. É sobre quem derrapou nesse tempo de pandemia. Especialmente por causa da pressão emocional. E acabou... Bom, às vezes a pessoa já tava tendo bons hábitos. Às vezes não. Mas sente que tudo tá mais difícil agora. Tá com dificuldade de voltar ao foco. É. Na verdade, eu vou falar uma coisa que acho que às vezes as pessoas nem fazem esse link, né? Mas só fazer um linkzinho, assim. Só um adendo pra vocês entenderem a questão da comida e do conforto. Quando a gente era pequenininho, bebezinho, criancinha de colo lá. Que a gente tava com a mamãe da gente. Que a gente não sabia falar. Só sabia chorar. E ela não entendia absolutamente nada do que a gente tá falando. Porque afinal de contas, a gente era o primeiro filho dela. Ela olhava. O que que ela fazia pra acalmar a gente? Pra dar conforto pra criança? Ou ela botava o peito pra fora e enfiava a boca da gente ali. Ou ela enfiava a mamãe da cara enorme. Pra poder a criança calar a boca. Era isso. Entenda uma coisa. Olha o link que se informou na sua mente desde pequenininho. O link de comida mais conforto. Então esse é o que você tem de pensamento em relação à comida. Comida é igual a conforto. Você leva isso pra vida inteira. Você leva isso pra sua primeira infância, pra sua segunda infância. Você leva isso pra sua adolescência, pra sua vida adulta. Alguns desenvolvem isso de uma maneira maravilhosa. Outras não. Dão um freiozinho e falam. Não, não. Não é conforto. Eu não tô afim de levar pra isso. Pra esse lado. E vai embora. Agora, quando a gente fala numa situação pandêmica do jeito que a gente tá vivendo. Numa situação de desespero, de ansiedade. No qual a gente não tem colo de ninguém. Não tem colo da mãe. Não tem pra onde gritar. O que que vem na nossa mente? Comida é igual conforto. Comida não é conforto, gente. Conforto é uma casa quentinha, um travesseiro fofinho, uma caminha deliciosa. E isso é conforto. Conforto é você sentar na frente da sua televisão e assistir o filme que você quiser. Várias e várias temporadas da série que você quiser e ficar de boa. Isso é conforto. Conforto é fazer uma boa viagem. Isso é conforto. Conforto não é comida. Comida é uma consequência, talvez, desses momentos de conforto. Mas não é ela o ponto principal do conforto. Então, pra quem pegou e voltou todas as suas energias para a comida, para agora. Comece ou recomece da onde você parou. Se você não começou, comece agora. Se você começou, parou na pandemia, recomece agora o quanto antes. Pra que você possa desinflamar esse seu corpo. E pra que você possa continuar atrás da saúde que você necessita. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que a questão do conforto e da comida, às vezes, a pessoa não para pra pensar. Não para pra pensar. O quanto tá linkado isso? Quanto a gente linka isso? Conforto e comida. Comida e conforto. É, você falou de pessoas, às vezes, associarem muito a comida a conforto, né? Às vezes, elas cresceram tendo alguma comida em alguma data especial. Ou sempre que elas ficavam doentes, tinha uma comidinha diferente que a mãe dava. E aí, acaba tendo muito essa associação, mesmo, como você falou, né? De querer buscar o conforto na comida. Muitas vezes, um simples abraço, por exemplo. Um acolhimento da família. Ou mesmo tirar esse foco, né? Às vezes, você adiar a sua decisão em 30 minutos, por exemplo. Exatamente. Só que daqui a 50 minutos. Aí, a pessoa já muda o foco e já está a esquerda. Exatamente. Ou começa num filme, uma série, como você falou. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É. Faz toda a diferença. Algumas dicas, assim, nesse caso, pro pessoal conseguir manter o foco? Gente, olha só. Entenda uma coisa. Você não vai viver de dieta pro resto da vida. Não vai. Ninguém sustenta isso, ficar em dieta. Só a Renata sustenta ficar em dieta o resto da vida. Porque, assim, eu não como nada fora. Não como mesmo. Então, assim, tirando eu, ninguém mais. Ninguém sustenta. Então, o que acontece? Entenda. Não é que você não possa. Não é que você não tenha, não possa fazer concessões. Você pode. Tira essa palavra dieta de cima das costas. Isso faz toda a diferença, sabe? Tira um pouco essa palavra estou em restrição. Então, tira isso das costas um pouco, gente. Vamos viver um pouco mais leve na vida. Não tem que restringir. O que você tem que fazer é fazer melhores escolhas. Então, vamos lá. Ah, eu tô indo pra uma festa de aniversário. Caramba, vai ter bolo, vai ter brigadeiro, vai ter... Peraí, calma. Tudo bem. Vai ter bolo, vai ter brigadeiro. Por que eu não posso comer um brigadeiro? Por que eu não posso comer um pedaço de bolo? Eu posso, não tem problema. Agora, peraí. Aí eu vou fazer uma outra pergunta pra mim depois. Peraí. Eu como bolo e brigadeiro todo dia? Isso faz parte da minha rotina alimentar hoje? Não. Não faz. Eu não como todo dia. Eu vou fazer uma concessão, um aniversário que essa pessoa só faz uma vez por ano. Então, peraí. Por que eu não vou poder comer o bolo e o brigadeiro? Tudo bem. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou engordar 300 gramas a balança. Mas peraí. Quem disse pra você que a sua balança pontua o seu emagrecimento? Quem disse isso pra você? Quem falou que é a balança que pontua quanto de gordura você tá perdendo? Não, amor. A balança, ela se movimenta até seis vezes ao dia. Você acorda gordinho, você vai dormir magrinho. Você acorda magrinho, você vai dormir gordinho. Depende. Você, por acaso, já parou pra pensar se você tomou água suficiente aquele dia? Se você ficou muito tempo parado? Se você ficou muito tempo em pé, sentado? Se você teve uma boa noite de sono? Se você não fez exercício? Se você fez exercício demais? Tem, assim, pelo menos uns 15 tópicos que eu tenho pra te dizer que vai fazer sua balança mudar. Então, esquece balança. Ah, mas eu vou ficar inchado. Pera aí. Você sabia que pra você ganhar um quilo de gordura corporal você precisa consumir pelo menos, vamos colocar aproximadamente, 7.740 calorias? Ah, não sabia? E por acaso, um brigadeiro e um pedaço de bolo tem 7.740 calorias? Não, gente. Vamos levar um pouco as coisas mais lá e comece a entender que tudo na vida é um equilíbrio. Se você é praticante de jejum intermitente, use ele a seu favor. O jejum te mantém magro. Ele não é dieta pra emagrecer. Ele te ajuda, ele é uma estratégia. Mas depois que você passa do seu processo de emagrecimento, que você chega lá onde você quer, ele te ajuda, sim, a manter o seu peso. Ele ajuda. Ele ajuda a equilibrar o seu organismo. Ele ajuda, ele faz com que você fique equilibrado e controlado. Eu falo sempre assim, jejum intermitente é controle e equilíbrio. Você quer controle e equilíbrio, começa a praticar jejum intermitente sempre com acompanhamento. Não vai dar algo de doido, não. Vai fazer com quem sabe. Não vai fazer com maluquice de gente doida que começa a falar, vai fazer com as áreas. Começa assim. Não, não é assim. Jeju intermitente tem que ser gradual, tem que observar seu corpo, você tem que pegar e entender como é que seu corpo vai funcionar pra uns, funciona ou pra outros não funciona. Porque nós somos indivíduos. Cada um é um e funciona de um jeito. Então assim, a minha dica pra você que quer continuar na alimentação ok, que você quer cada dia melhorar mais, escolha as inteligentes. Procure um profissional pra te acompanhar. Os meninos aqui tem ótimas dicas, maravilhosas, sensacionais. Eu falo pra eles dois, eu já falei pra eles várias vezes e já externei isso no meu Instagram, nem falei diretamente, mas que pra mim são os que mais entendem muito mais, que é muito profissional, eu conheço por aí. Mas muito mais, tá? Porque estudam, porque sabem procurar o profissional certo pra tirar dúvidas, porque são pessoas que são engajadas e interessadas, que gostam da matéria. Melhor do que a gente entrar numa faculdade pra aprender é você gostar da matéria. Porque muitas vezes a gente vai pra faculdade e nem gosta da matéria e sai lá fazendo merda. Né? A verdade é essa. Então, assim, a dica é equilíbrio, gente. Equilíbrio, procurar um profissional pra acompanhar, prestar atenção nas suas emoções. A emoção muitas vezes pontua o erro. Então, muitas vezes você erra por um impulso. Espera 10 minutos antes de ser impulsivo. Espera. Dá uma esperada, dá uma segurada. Entendeu? Muitas vezes isso faz toda a diferença. É o que o Rony falou, dá uma segurada. E é isso, é equilíbrio. Equilíbrio. É a minha dica. Tá certo, Rê. Com certeza. Equilíbrio faz parte, né? Uma coisa que a gente tem que falar que é muito pior você encarar também a dieta como prisão, né? Exatamente. Que às vezes o movimento de nunca mais vou poder isso, nunca mais vou poder aquilo, já é o suficiente pra te deixar ainda mais nervosa e apreensiva com a alimentação. Já é um passo pra desistência. O nunca mais já é um passo pra desistência. Entendeu? E pra pessoa se compasse quando sai da dieta, aí é péssimo. Desculpa. Aí tem aquele problema psicológico todo. Não consegue mais voltar pra alimentação. Aí é uma bola de neve. Exatamente. As pessoas precisam levar as coisas um pouco mais leve, sabe? Levar de maneira um pouquinho mais leve. Dieta, gente. Primeiro que eu odeio esse nome. Dieta. Odeio. Primeiro porque dieta tem data pra começar e data pra terminar. Então você tem uma prazo de validade. Mudando os meus atos alimentares é muito mais interessante e você associa, seu cérebro associa a outros estágios, não em restrição. Entendeu? O cérebro é o seu maior inimigo. Ele é o seu maior aliado e ele é o seu maior inimigo. Se você não souber lidar com ele, não adianta que nenhuma estratégia vai pra frente. A grande verdade é essa. Com certeza, né? E às vezes você precisa fazer testes, ter paciência, ver o que funciona pra você, como funciona. Tá aberta pra mudanças, pra experimentação e saber que nada é definitivo, né? É, exatamente. Mas talvez depois que você já conseguir emagrecer um pouco, você possa reinserir um alimento ou outro que você não vive sem, ver como o seu corpo responde, você volta a emagrecer, para de emagrecer e tudo dando tempo, né? Não é de uma hora pra outra. Ou tô num platô, a pessoa tá um dia sem perder peso e já acha que tá em platô. Não, e é outra coisa, né? Meninos, prestem atenção. Você passa a vida toda comendo errado. Vamos lá. Trinta anos comendo errado. Trinta anos só colocando tranqueira pra dentro. Aí você encontra a dieta que é, porra, maneira. Essa estratégia aqui é sensacional. Aí você quer perder os trinta anos que você passou comendo errado em cinco dias. Sabe o que eu falo quando me perguntam isso? Mas eu não tô emagrecendo tão rápido. Eu falo que, amor, eu tentei fazer um PHD lá em Hogwarts, mas eu não passei. Não passei. Não consigo fazer mágica. Não consigo. Infelizmente, as pessoas têm que entender que o que funciona pro Zezinho não funciona pra Maria. Nós somos indivíduos. Pessoas e indivíduos. Somos individuais. Cada um funciona de um jeito e cada um responde de um jeito. Cabe ao profissional que tá te acompanhando ou que você está acompanhando. A estratégia mais inteligente que pegue e se adapte a você. A sua rotina. E a gente mencionou um pouquinho essa questão de reintroduzir algumas coisas. Ou de que, às vezes, a pessoa pode sentir dificuldade em resistir às tentações, né? Como que ela encontra esse equilíbrio entre sair da dieta e não sair? Porque, se por um lado a gente entende que algumas pessoas têm um certo perfil que elas entendem... Ah, eu vou, claro, comer um bolo de aniversário no meu aniversário, que é uma vez por ano. E ela consegue viver dessa maneira. Por outro lado, tem pessoas que se comem um pedacinho do bolo, elas sentem que daí vai a ladeira abaixo e ficam saindo da dieta, jacando na sequência por um mês seguido. E isso, sim, pode ser bastante destruidor de resultado. Como é que a pessoa que agora tá conseguindo começar a estratégia, como é que ela encontra esse equilíbrio? É, entenda uma coisa. A gente tem que entender como é que o corpo, como é que aquele indivíduo funciona. Se você tá vendo que aquela pessoa saiu alguma vez, ok, comeu uma coisa fora, voltou, seguiu, eu falo, fingiu demência, seguiu o bale, foi embora e seguiu e foi embora, ok. Tudo bem, isso não é algo que preocupe. É algo que você vai olhar, ok, e ficar de olho. Agora, quando aquele indivíduo pega, comeu uma vez, aí pegou isso aqui como desculpa, pra daqui a dois dias fazer isso de novo, de dois dias passou pra um, de um dia passou pra cinco minutos, dez minutos, aí você tem que olhar, colocar todos os seus olhos e cima dela. Porque isso não é uma questão nutricional apenas, isso é uma questão psicológica e pode se transformar ou já ser um transtorno alimentar. E aí você tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Sempre ficar de olho no comportamento desse indivíduo. Como ele lida com a comida? Se aquele momento das jacadinhas foram momentos que foram em função de algum evento social ou se foi em função de uma questão emocional. Qual foi o gatilho que aquilo ali, que foi acionado? Quando foi acionado esse gatilho? Então, muitas vezes eu vejo o paciente pegar e falar assim, ai, eu tava aqui, mas foi um impulso, eu peguei e coloquei na boca. Mas isso aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes, seguidamente. Aí eu falo, mas peraí, o que aconteceu antes, vamos observar? O que aconteceu antes de você pegar por impulso aquele chocolate? Aconteceu alguma coisa? Você pergunta, aconteceu alguma coisa no seu dia? Assim, você teve alguma coisa que foi fora do trilho? Ah, não. Geralmente a resposta é, ah, não, aconteceu sim. Eu fiquei nervosa com o trabalho, eu briguei com o namorado, meu filho me estressou. Sempre tem algum gatilho emocional na história. E aí é o seguinte, quando isso acontece, muitas vezes o profissional que tá acompanhando tem que ficar de olho. Quando você não tem um profissional que tá te acompanhando, se observe. E comece a entender de que essa repetição pode te levar a um transtorno pior lá na frente. É algo que, é uma bola de neve, é uma bola de neve. Ah, Renata, mas eu, 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 o que fazer? Eu vou sair aqui um pouquinho? O que fazer, gente? Não é o que fazer, não é o que sair, não é quando sair, não. É equilíbrio. Você pode, só que, vamos lá. Não é muito melhor você entender que os parâmetros da sua saúde estão todos melhorando. Você, toda vez que você escorrega, você dá dez passos pra trás. Isso numa situação de mudança de hábitos e mudança de hábitos em função da saúde. Quando você escorrega, você dá esses escorregas, você dá dez passos pra trás. Pô, passei a semana inteira comendo alface, mentira, não comi alface, mas comendo lá ovo e comendo bacon e comendo minha carne maravilhosa, da, 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 putz. Olha, tinha, desci três centímetros de cintura, não sei quanto, de quadril, pá, 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 nem balança até que desceu. Olha que maravilha, um quilo, dois quilos, sei lá quanto. Aí, num dia, eu peguei e resolvi comer um, vamos botar aí uma coisa ruim aí, um pão. Só que aí eu peguei e comi um pão, e aí eu não resisti, eu comi o segundo pão, e o terceiro pão, e o quarto pão. Pera aí, um pão, ok, beleza. Todo mundo tá sujeito a pegar e comer um pão uma hora dessas aí, qual é o problema disso? Ok, volta, pronto, agora o segundo pão já não é normal, o terceiro pão já totalmente fora da casinha, o quarto pão já é, opa, minha filha, pera aí, vamos procurar um psicólogo, entendeu? Então, assim, são esses aspectos que têm que ser observados. O quanto de escorregas são, qual é, o quanto isso é sucessivo, a quantidade, né, a sucessão disso, quantas vezes isso ocorre e quais são os gatilhos que estão envolvidos nesse escorrega, entendeu? Esse é muito importante o profissional observar e é muito importante ficar atento pra poder ir consertando. E começar e ser sincero, tá? A chegar pra pessoa e falar na cara o que ela precisa ouvir, porque muitas vezes, gente, a gente às vezes passa muito pano pra paciente, tá? Ah, ai, tadinho. Não, não é tadinho, não. Você tá na situação que você tá? Porque você fez algo... Ah, não, Renata, ele tem uma obesidade tal por causa de problema tal, tal, tal. Mas peraí, peraí, sabe-se que tem um problema crônico, que precisa consertar, que precisa melhorar. Ele tem consciência, então a consciência fica muito de você colocar na mão e colocar as cartas na mesa pro seu paciente o que tá acontecendo com ele. A gente não tá aqui falando de estética. Estética, como a gente já falou, é consequência. A gente tá falando especificamente de saúde, saúde, boa saúde em tempos pandêmicos e desesperadores. Porque nós é o que a gente tá passando nos últimos dois anos. Falando tudo isso, né, acho que fica... O pessoal fica com curiosidade de saber como você mantém os seus hábitos saudáveis, quais estratégias você desenvolveu ao longo desses anos pra se manter. Você falou que é uma pessoa que não faz exceções, né? Não faço. Então você deve ter algumas estratégias, principalmente no começo, né? Que a gente sabe que é mais difícil do que depois, né? Quanto mais tempo, acho que fica um pouco mais automático e fácil fazer as escolhas. Sim, sim. É, no início, eu apostei muito no jejum. Ele me equilibrava, ele me controla, ele me colocava na rédea. Então eu coloquei na minha cabeça, eu fiz um joguinho comigo. Eu fui colocando, eu fui aumentando, né? Eu fui fazendo jejum clínico, 12, depois eu passei pra 14, depois super 16, tá, 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 tá. E eu me coloquei na cabeça que eu ia conseguir fazer jejum prolongado até mais ou menos 72 horas. E foi o que eu fiz. Então eu ia diminu... Eu ia colocando na minha cabeça... Eu fiz um joguinho na minha cabeça de videogame. Eu ia diminuindo a janela na minha cabeça de alimentação. E era ali que eu comia. No início, isso funcionou muito pra mim. Porque eu estava fazendo algo em prol, porque eu queria colocar a minha cabeça no lugar, porque eu queria tirar a compulsão. Porque, pra quem não sabe, eu também já tive compulsão alimentar e é horroroso. E eu sei o que acontece comigo quando esse gatilho é startup. Sabendo disso, como profissional, pra gente, fica mais fácil quando a gente é profissional e entende o que está acontecendo no corpo, no nosso corpo. Eu, por exemplo, se eu chegar... E eu sou... Bom, já falei isso pra vocês. Eu sou gastronoma, também sou formada em gastronomia. Então eu peguei essa gastronomia, eu fiz essa gastronomia, esse curso de gastronomia, justamente por causa da nutrição. Eu queria pegar e dar um jeito de colocar tudo que eu gostava de comer numa versão boa. Uma versão que desse pra eu manter a minha alimentação sem jacadas. Quando eu falo que eu não jaco, eu não jaco mesmo, gente. Eu juro por Deus, eu não jaco. Aqui em casa não tem açúcar, aqui em casa não tem nada, nada, zero. Quando eu estou com vontade de comer brigadeiro, eu mesma faço meu brigadeiro lá com creme de leite. Inclusive, quando eu quero comer um bolo de cenoura, eu faço a receita de vocês, que é a melhor receita de bolo de cenoura até hoje, que eu já vi a de vocês, com aquele ganachezinho de chocolate. Então eu adaptei tudo. E a minha família adaptou também. Então, assim, a gente não tem... Quando eu vou viajar, foi até engraçado. Eu fui para um resort para Comandatuba, em setembro passado, é um resort all inclusive. Você imagina o que a gente tinha para comer, né, minha gente? Pois bem, sabe o que a Renata comeu? Ovo, proteína. Eu passava a quilômetros de distância da mesa do doce, porque não era uma mesa, era uma ilha lotada daquelas tranqueiras. Aí eu olhava, tinha assim, pudim diet. Aí eu falava assim, esse pudim diet, como é que é feito? Ah, isso aqui é feito com açúcar magro. Ah, tá. E aí eu ia para o outro lado do resort, né? Porque não tinha condições. E é uma coisa de querer. Eu não consigo hoje, sabe, meninos, pensar em comer e passar mal. Porque eu tenho essa memória do passar mal. Então isso, para mim, se tornou fácil, em função de eu não querer passar mal. Eu sei os alimentos que me fazem muito mal, eu sei o quanto isso reverbera no meu corpo, eu sei o quanto isso me derruba. E como eu não quero passar por isso de novo, e eu sei os gatilhos que me fazem, de repente, ir para uma compulsão alimentar, eu tiro isso da minha frente. Então talvez, para mim, fique mais fácil eu não sair da minha alimentação correta, entendeu? Para uma pessoa que não tem nem nada disso que eu estou falando, sim, sente desconforto, sente isso, sente aquilo, mas não é uma pessoa que, de repente, tem uma compulsão, talvez seja menos fácil de manter-se sem jacaro-terpiteiro. Mas hoje em dia, gente, a culinária low carb é muito vasta. A gente tem muita coisa boa, muita coisa boa que você pode fazer. Tanto quem ensina, quanto tem livro de receita, tem vídeo, tem YouTube, você pode fazer. E são ingredientes muito básicos, não tem peripécia. Se você tem um bom adoçante, se você tem uma boa farinha, se você tem um bom chocolate, você faz loucuras dentro de uma cozinha low carb. Vocês sabem disso, Pinho, vocês já fizeram tanto livro de receita, eu tenho livro de vocês todos aqui, eu tiro um monte de... Já dei de presente para paciente livro de vocês. E eles até hoje usam, mandam assim, ah, já fiz aquela receita, blá 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 blá. E é isso, eu acho que assim, o mundo, hoje a parte culinária está muito vasta. E assim, falar, ter desculpa de que eu comi o chocolate X, porque não tinha opção, mentira. Tem, até a Lindt tem opção hoje em dia, tudo bem que não é bem melhor opção. Mas tem, né? Tem, não tem jeito. E é isso. Com certeza, no mercado tem chocolate da Arcor e da Hershey's por R$6, R$7,00. Então não dá nem que falar que é mais caro que o outro, que não é, é o mesmo preço. Exatamente. O chocolate é 53%, então dá para ter opção, que é uma opção que você já vai acostumando o seu paladar também, né? É muito uma coisa de costume. Se você está o tempo todo voltando para aquele doce que é super doce, vai continuar sendo o mesmo tanto de difícil você conseguir ir para o que é um pouquinho mais amargo, conseguir para o café sem açúcar, sem adoçante. E outra coisa, né? Você está estimulando o seu paladar o tempo inteiro se você coloca algo muito doce para dentro. Então assim, o seu cérebro vai continuar... Ele não sabe o que é adoçante, ele não sabe o que é açúcar não, gente. Ele sabe o que é doce, entendeu? Se você pega e continua colocando o chocolate mais doce, mesmo que ele tenha só xilitol mais doce, você vai continuar estimulando o seu cérebro a pedir doce, entendeu? Quanto mais você retira, quanto menos você usa esses... Até os adoçantes que a gente fala que podem, né? Que são aceitáveis, quanto mais você retira isso, quanto menos você usa, mais o seu paladar se apura. E aí o mínimo de doce vai ser colocado. Hoje em dia não tem como eu tomar, eu não consigo tomar café com adoçante, eu não consigo fazer nada com adoçante. Aqui na minha casa tem xilitol, porque a minha mãe que tem Alzheimer, eu troquei toda a alimentação da minha mãe, eu tirei o açúcar refinado, porque o açúcar é um veneno, principalmente para quem tem Alzheimer. E aí eu retirei, eu troquei. E aí eu fiz essa troca, ela não percebeu que era xilitol. Ela achou que era açúcar mesmo, então ela continuou tomando. E está tudo bem, está tudo... Mas aqui na minha casa só tem isso, só tem xilitol por causa dela. Não é por minha causa, eu não uso. Muito raro fazer alguma coisa. A não ser assim, vou fazer um bolo, o tal do bolo de cenoura de vocês. Ah, sim, eu vou ter que usar xilitol. Aí eu tenho o eritritol, que é um pouquinho menos doce, eu vou para o eritritol, entendeu? Mas é uma questão de você pegar também, que ir se adaptando ao sabor das coisas. É tão bom quando a gente sente o sabor da comida, o verdadeiro sabor. É outro tipo de vibe. E você já falou bastante que você tem a alimentação bem regrada, certinha, você também faz o jejum. Quais outros hábitos que você acha que fazem bem para a sua saúde também? Água, imprescindível. Tomem água, tá? Água é imprescindível para o funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo precisa de 70% de água. Então a gente necessita de água. É desidratação mata, tá gente? Precisa tomar água. Então o consumo de água diariamente, eu vi os meninos tomando água ali, a minha água está longe. É, mas assim, o consumo de água diário, eu sempre quando eu acordo em jejum, eu tomo meio litro de água todo santo dia. Isso me ajuda a dar uma... Meu corpo parece que ele se sente melhor, sabe? O funcionamento é melhor. Exercício físico, acho que quem pode e quem tem condições de pegar e fazer qualquer tipo de exercício físico, Ah, mas eu tenho grana para pagar a academia. Vai andar na rua, minha filha. Ué, anda em volta do quarteirão. Vai fazer polichinelo dentro da sala. Não tem problema. Mas se movimenta. O fato de você se movimentar vai fazer com que várias ações no seu corpo aconteçam. Inclusive, abaixa da sua glicemia. Que necessita, né? Também de exercício físico, de movimento. Então, assim, os meus pilares em uma boa noite de sono. Isso é imprescindível. Evita a liberação de cortisol excessivo no sangue. Evita a liberação da própria insulina. Porque, para quem não sabe essa associação, a gente tem o cortisol liberado. O cortisol libera adrenalina. A adrenalina libera a glicose. Glicose libera a insulina. A insulina subiu. O que ela faz? Ela faz o estrago. Ela é ótima. Ela é maravilhosa. A insulina é amiga da gente. Mas ela também tem um pontinho ali. Se ela estiver alta, ela pode te dar mais fome. Ela pode fazer você inchar. Ela pode, inclusive, fazer você engordar. Então, assim, tem que olhar isso tudo com cuidado. Então, uma boa noite de sono. Exercício físico. Água. Hidratação. E uma alimentação. Ok. Com comida de verdade. Eu não estou falando sem glúten. Estou falando comida de verdade, gente. Vocês tirem as conclusões de vocês. Tá? Comida de verdade são os quatro pilares para boa saúde. Se você consegue fazer esses quatro aqui, você pode ter certeza absoluta que a glória vem uma hora. Ela vai falar, opa! Olha que beleza! Olha a consequência boa, Vinha. É aquela coisa. Trate o seu corpo com carinho que ele te devolve com carinho. Trata do seu corpo mal que ele vai fazer. Ele vira o giraia. Ele começa a te tratar mal também. Muito bom, Rê. Fazer o básico que funciona, né? Exato. Que é tomar água, dormir bem e se movimentar. Isso. Não tem nada demais, né? Nada de desesperador. Nada que vá fazer você ficar muito desesperado. Ai, meu Deus. Isso é muito sacrificante. Não. Não é sacrificante, gente. Com certeza. E, bom, Rê. A gente está chegando aqui na parte final da entrevista. A gente quer saber se você queria deixar alguma mensagem final para o pessoal que está escutando a gente. Olha, gente, a gente, quando entra no mundo da nutrição, a gente, quando quer continuar na nutrição, a gente continua por amor. Se a gente for parar para pensar em dinheiro, a gente está ferrado. Nós vamos morrer tudo pobre mesmo, porque não adianta. Mentira. Isso é verdade, né? Mas, assim, se você encontra alguém, o profissional, principalmente da saúde, que quer ver você curado das suas comorbidades, dê valor a esse profissional, porque ele não vai querer você de volta no consultório. O melhor, quando a gente vê um paciente tendo alta, com saúde, sem diabetes, sem cetose hepática. Nossa! Vocês não estão entendendo o quanto isso enche a gente de amor. mais ainda pela nossa profissão. Hoje, a nutrição, para mim, é a minha profissão, mas é mais ainda um ato de carinho para com o meu próximo. Eu vivo, e eu não estou falando isso em termos financeiros não, porque eu atendo muita gente de graça, tá? E eu faço isso com meu coração aberto, porque eu quero que as pessoas fiquem melhores, cada vez mais. E nos últimos dois anos dessa pandemia, eu vi muita gente cair num buraco negro, porque por causa da ansiedade, acabou metendo os pés pelas mãos. Então, comecem a pensar, a gente tem um tempo muito rápido aqui nessa terra, vamos cuidar um pouquinho mais da saúde, para a gente estende um pouco a nossa estadia por aqui, né? É só ela que vai fazer a gente ficar por aqui. Nada mais, nada mais. Não há dinheiro que pague a gente ter uma saúde em dia e a gente poder bater no peito e falar, assim, eu estou saudável, tá bom? Com certeza, Rê, ótima mensagem para a gente finalizar nosso podcast. Então, muito, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Nossa, vocês são os amores. Olha, meninos, mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho. Vocês são referência para mim, tá? Eu esviúço o site de vocês, sempre que vocês estão lançando alguma coisa, eu estou lá olhando, curtindo, porque realmente eu acho que vocês fazem um trabalho primoroso, de excelência. Não podia ter melhores informações. Muito obrigado por isso, em nome da classe. Porque eu acho que a gente precisa de pessoas que informem, não pessoas que deem notícia errada, não pessoas que disseminem o mal, e vocês realmente fazem um grande trabalho. Muito obrigada pelo convite. Quando quiserem, quando qualquer coisa que vocês queiram fazer e quiserem me chamar, pode me chamar que eu vou. Obrigado. Pela presença aqui no nosso podcast, você também sempre está disposta a compartilhar seu conhecimento, sua experiência, sua vivência com a gente, com esse grupo cada vez maior, né? De tanquinhos, tanquinhas que estão buscando viver uma vida mais saudável, que pensaram daquela nutrição cream cracker que vocês falaram, que não funcionam e agora querem realmente cuidar da saúde, da estética e endereçar todas essas questões para viver da melhor forma possível. Então, obrigado. É isso aí. Gente, ó, beijo para vocês, um bom fim de semana, um bom restinho de semana para todo mundo. Se está aí na dúvida, gente, começa, vamos começar, né? O ano começou, hein? Não vai ter carnaval, mas lá na frente vai que, né? Vamos começar, tá bom? Beijo, meninos. Fiquem com Deus, viu? Certo. Obrigadão novamente, Rê. E brigadão também a todo mundo que nos escutou até aqui. A gente solta podcasts novos todas as segundas-feiras. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. A gente está em todos os players do mercado. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Tchau.